Olá pessoal, mais uma vez pessoal, aqui para apresentar mais um vídeo para vocês, só que agora, interessante, apesar que eu estou mostrando a Tereza aqui, o meu filhotinho dela, hoje eu coloquei esse cachorro aqui, deu de cedo, 8 horas, falei para ele, vigia, ele está até agora vigiando essa galinha, agora já são 3 e pouquinho, a galinha bica nele, mas ele não sai dali, ele está vigiando, vigiando os pintinhos, olha aí para vocês verem, ele é fiel mesmo, esse cachorro aqui ele é fera, olha aí, está vigiando ela, olha lá, que bacana, vou passar de cá para vocês verem, olha a gracinha dos pintinhos também, olha lá, ele é do lado de lá, está vendo, está vigiando ela, vigiando ela, vigiando os pintinhos, ele está mais vigiando os pintinhos, olha, ela bica nele, ele faz ameaça que vai morder, mas ele não morde, esse é um cachorro, cachorro de casa, chama pirata, ele é um cachorro bravo, sabe, mas é fiel, olha aí, só parou, saiu daqui só para comer, um pouquinho, e aí, está aqui até agora, olha aí, né pirata, agora ele não está gostando, a galinha não está gostando não, ele quer vigiar os pintinhos, e a galinha leva o bico ali, olha, está choca, né, e vai lá e mete o bico nele, olha lá, a gracinha daquele pintinho lá em cima dela, olha lá para vocês verem, né pirata, está vigiando, pirata, está vigiando ela, pirata, é, e ele vigia mesmo, viu pessoal, vigia mesmo, olha lá para vocês verem, Esse cachorro aqui, eu vou contar, bate alguém no portão, ele corre lá também, vai lá e dá assistência lá, e volta para cá de novo, ninguém entra sem saber, ele está vigiando aqui para um dos outros cachorros, não deixa ninguém chegar, não deixa mesmo, se chegar aqui fica bravo, olha o pintinho subindo, ele está aí vigiando, Olha lá para vocês verem, olha lá para vocês verem, né pirata, a galinha está doida para dar nenhuma bicada, olha lá para vocês verem, ela também, apesar de ser muito boazinha, essa galinha pessoal, essa beleza, mas ela, ela defende o filatinho também, né, ela acha que ele quer pegar, mas ela não deixa também não, né pirata, Aí ó, aí ó, aí ó, pois é pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, está certo, se está chegando até agora, chegando agora nesse vídeo, assiste até o final, e se inscreve, deixa aquele joinha para nós, está certo, aí já já vou estar apresentando mais vídeos, mais conteúdos bacanas para vocês, está certo, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, até o final pessoal, até mais.